Eu acho que todo mundo que grava conteúdo para a internet já passou por isso. Eu acabei de gravar um vídeo, 15 minutos, quando eu fui ver, o microfone estava desligado. Dá um negócio, você não está ligado. Enfim, olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com vocês? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxó, Semanjai, Caboclo, Sete Cruzilhadas, localizado aqui na cidade de São Paulo. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda, que é o canal de Umbanda e religiosidade. Se por acaso vocês caíram de paraquedas no canal, já te peço uma oportunidade. Clica aqui embaixo, ou aqui, não sei, no inscrever-se. E na sequência, já deixa aquele like ou aquele dislike, que é super importante para o nosso trabalho. Também, pensando na relevância, no algoritmo do YouTube, se você puder deixar algum tipo de comentário, qualquer coisa que seja, para aumentar. O YouTube ainda cortando muito a nossa entrega dos vídeos, não só meu, de outros canais de irmãos Umbandistas também. Mas é importante que a gente, então, peça esse engajamento, seu, meu irmão Umbandista, para que a gente possa ter algum tipo de relevância no YouTube de novo. Aqui, no Mostra Mais, e aqui no primeiro comentário fixado, tem todas as nossas redes sociais, todas as formas de contato conosco, tem o endereço do nosso terreiro e os dias de gira também. Está tudo aqui embaixo, está certo? Antes da gente entrar no vídeo, hoje eu estou gravando dia 8 de fevereiro de 2021 esse vídeo, e eu recebi de um irmão de fé, amigão meu, ele mandou uma música, eu não estou conseguindo identificar que música é essa. Então, não sei se é um ponto, não sei se é uma música, eu vou colocar aqui, quem souber, deixa aqui embaixo nos comentários, por favor, tá bom? Espera só um pouquinho. Alguém sabe que música é essa? Deixa aqui nos comentários. Meu irmão, minha irmã, fala de um bando é leve, um bando é leve. Nós temos todo o direito de carregar essa leveza no nosso coração em todos os aspectos da nossa vida. Não confundamos brincadeira com bagunça. São coisas, institutos, bens distintos. Pois bem, desenvolvimento mediúnico. Vamos lá. Desenvolver mediunicamente é um processo. Tem começo, tem meio e não tem fim. Porque nós estamos sempre desenvolvendo. Você, meu irmão, começou a frequentar um terreiro, achou o máximo aquilo que acontece, e aí de repente você tocou teu coração e falou, cara, é isso que eu quero para mim. Então eu vou seguir, eu vou pedir para entrar. E aqui cabe um parênteses, não espere a casa, o guia-chefe te chamar, te escolher para ingressar na casa. Peça para entrar, se é o teu desejo. Não precisa ficar esperando. Ai não, mas só é, só está certo se o guia me escolher, se me chamar. Não, 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 não. O não você já tem, mestre. Pede para entrar. Vai para cima, sem dó. Pede. Pedir também é um ato de humildade. Não esqueçam disso nunca. Aí você ingressa na corrente mediúnica. E aí você começa a perceber que a umbanda é muito mais do que aquelas duas horas de gira que você está acostumado. Você costuma chegar, tomar seu passe, passar com o guia, ir embora no final e ser feliz. E aí quando você ingressa na corrente mediúnica, você vê que o buraco é mais embaixo. Então você começa a perceber que você tem que chegar antes, que você sai depois, porque tem que arrumar as coisas antes, tem que arrumar as coisas depois, fazer as firmezas, fazer a limpeza do terreiro. Você percebe que as 24 horas que antecedem a gira tem que fazer um preceito, não pode comer carne, tomar álcool, ter relações, o que quer que seja. Tem que fazer o seu banho de defesa. Todos esses ritos propiciatórios para ir para a gira. Então você começa a perceber que não é assim tão facinho, que é só chegar e ser feliz. Não, nada disso. Lembre-se que a umbanda é para todos, mas nem todos são para a umbanda. Porque a umbanda não promete a salvação eterna, não promete um pedaço no céu, não promete nada disso. A umbanda promete muito trabalho e exige muita dedicação, muito empenho. Tão simples quanto isso. Mas superado essa fase, você já abraçou isso, você compreendeu, está tranquilo. Aí você começa a perceber que antes de você começar o seu desenvolvimento, te colocam para acambonar, para ajudar nos cânticos, na tabaque, ou o que quer que seja, te colocam para fazer a limpeza. E é importante que você saiba, meu irmão, minha irmã, que esse momento você está sim se desenvolvendo. E é super importante todos esses momentos, porque vão esgotando em você aquela nossa arrogância, a prepotência, aquela nossa vaidade, aquele nosso ego, vai tudo indo embora. Lembre-se que no terreiro de umbanda não existem médicos, advogados, garis, porteiros, não tem nada disso. Na umbanda, dentro do terreiro de umbanda, existem irmãos em Oxalá. Não tem branco, não tem negro, não tem amarelo, são irmãos em Oxalá. São seres humanos, ponto final. Quem gosta de fazer essa divisão, aqui é só branco, aqui é só negro, aqui é só não sei o que, aqui é só um... Para. Essa pessoa está totalmente divorciada do que a umbanda prega. Na umbanda, você aprende a bater cabeça para caboclo, preto velho, e chupa um bagira, baiano, boiadeiro. Te nivela. Nós somos todos iguais em um terreiro de umbanda. Dito isso, é importante que você saiba que, quando você começa esse momento teu, mesmo pré-desenvolvimento, mas que você está lá ajudando, já está lá dentro, você já está recebendo aquelas energias vibracionais de desenvolvimento. E que a incorporação nos moldes como nós conhecemos, e aquilo que te encantou para você entrar na umbanda, é só uma partinha, é só um tipo de mediunidade de tantas outras que existem. Então, aqui de cabeça, tem a incorporação, que é a que você conhece e gosta do terreiro de umbanda, tem intuição, tem psicografia, tem psicofonia, tem clarividência, tem claridiência, tem vidência. Evidência, é claro, evidência são institutos diferentes. Saiba disso. A gente aborda isso em outro momento. É que, quando você começa a desenvolver, serão desenvolvidas em você as faculdades mediúnicas que você tem mais afinidade. Pode ser a incorporação, pode ser a intuição, pode ser... Não importa. Pode ser mais de uma. Então, é muito comum relatos assim. Comecei a desenvolver, vi vulto em casa. Comecei a desenvolver, recebi uma intuição, recebi um ponto. Sonhei com alguma coisa do terreiro. É natural. Porque as faculdades mediúnicas desenvolvidas em você são as que você tem mais afinidade. Que, naturalmente, ou mais comumente, pode ser mais de uma. Então, viva isso e se entregue a isso. É importante, quando você começa, de fato, o desenvolvimento mediúnico, e eu não sei como é aí na sua casa, se colocam em uma roda e você vai rodando por todas as entidades, ou você fica paradinho recebendo suas vibrações, independente, cada casa sabe como fazer. É importante que você saiba que, naquele momento, você é, literalmente, um diamante bruto que está sendo lapidado pelas entidades. Por isso que você sente aquela palpitação, aquele suador, a mão tremendo, suando. Isso é o efeito físico do diamante bruto sendo lapidado. Visualiza comigo. O diamante bruto, quando ele está sendo lapidado, ele passa pelos momentos mais bruscos. E, conforme ele vai se lapidando, aquele polimento final é aquela coisa mais sutil, igualzinho no desenvolvimento mediúnico. Você, no começo, tem que receber aquelas pauladinhas mais brutas para te deixar do jeito que a espiritualidade precisa que você esteja. Depois vem aquele polimento mais suave. Você vai passar por isso. Então, o que isso quer dizer? Que, no começo, você vai sentir muito desenvolvimento. Com o passar do tempo, vai sentir um pouquinho menos. Isso não está errado. Isso está certo. Você vai passar por isso. E, nessa hora, não ache que você está errado. Porque a gente adora achar que estamos errados. Mas, fica tranquilo. É assim que funciona. O que é importante você saber também? Que um dos pontos-chave do sucesso no desenvolvimento mediúnico, que não tem fim, como a gente já falou, é a paciência. É a paciência. Se você não tiver paciência, se você não tiver a compreensão de que, se você não se melhorar, de que, se você não fizer a sua reforma íntima, de que, se você não compreender que você passa a ser umbandista sete dias por semana, e não só no dia da gira, nada vai mudar. É ilusório você almejar resultados diferentes fazendo tudo igual, como você sempre fez. Se você quer diferente, faça diferente. É simples assim. Então, tenha paciência. Eu recebo relatos assim, Renato, mas quanto tempo você tem de umbanda? 40 anos. Nossa, mas é muito tempo. Caramba. Hoje você é sacerdote só há 5 anos, alguma coisa assim. Pô, 35 anos nessa história aí. Pois é, você vê. E passaria igualzinho, eu sendo umbandista ou não. Concorda comigo? E lembre-se que, no nosso fundamento, só pode ser pai quem já foi filho. A gente sabe que tem algumas nomenclaturas de umbanda que preparam. Pai de santo e a torta de direito. No nosso fundamento, não. A gente preza muito a ancestralidade, a raiz. Então, aquela coisa com calma, sem pressa, a gente entende que isso é fundamental para a caminhada umbandista. Então, tenha consciência, meu irmão, minha irmã, de que o desenvolvimento mediúnico requer paciência da sua parte. Melhora da sua parte. O desenvolvimento mediúnico de sucesso é esse. É quando o filho compreende isso e deixa a coisa fluir no tempo dela. Entenda que o tempo da espiritualidade é muito diferente do teu tempo. Renato, então, na hora que... Tá bom, estou desenvolvendo, eu já vou... O caboclo já vai chegar abradando, pulando, fazendo a flecha, o que quer que seja? Não. O preto velho já vai chegar arqueadinho ali, não sei o quê? Não. Não. Porque no começo ainda não existe a afinidade médium-guia. Isso só vem com o tempo. Nada além do tempo. Eu fiz um desenvolvimento perfeito. Se você já acha isso, eu tenho alguma coisa errada. Mas, nossa, foi perfeito o meu desenvolvimento. O caboclo vai chegar já abradando, pulando. Não. Calma. Calma. Primeiro, você tem que compreender o porquê que a entidade faz isso. Quando ela bate no peito, brada, o que quer que seja, ela está ativando os mistérios dela em você. Isso é muito importante. Mas isso vem com o tempo. No começo, a própria espiritualidade sabe que você, que está no começo da mediunidade, vai incorporar e ficar quietinho, só dando sustentação. Então, não é exigido que você tenha, que a entidade ative em você esses mistérios agora. Agora, conforme for a tua caminhada, você for passando para a linha de passe, para a linha de aconselhamento, aí sim, a entidade tem que fazer uma conexão diferente em você. E aí sim, ela vai chegar do jeito que, de fato, ela tem que chegar. Quem pega a manifestação minha, hoje, e a manifestação minha, quando eu comecei a desenvolver, para, nem compara. No começo, lá em 1998, o caboclo chegava e ficava quietinho, tipo, batia o joelhinho no chão, ajoelhava, batia a cabeça, levantava e ficava quieto. Hoje, o caboclo chega lá do jeito dele, tem as coisinhas dele, porque hoje ele comanda uma casa. É diferente. Então, não queira dar esse salto, esse pulo. E o médium, de repente, que você admira, que faz, que tem esses movimentos, que tem esse brado, que tem essa batida no peito, também começou do jeito que a gente está falando para você começar aqui. Então, não se preocupe, você não está errado. Ah, mas, pai Renato, o meu irmão que está desenvolvendo comigo já está incorporando assim, dando bradano, não sei o quê. Mediunidade não é ciência exata. Deixa ele viver a realidade dele, viva a sua. Não se comparem. Não esquentem a sua cabeça com isso. Fundamental. Não desista. Persista. Se melhore. E, fundamental, esteja apto a ajudar a sua casa da forma como você puder. Eu vou... Eu já tenho alguns vídeos no canal aqui sobre desenvolvimento, sobre fases do desenvolvimento, mas eu vou repassar esses vídeos, vou regravar, atualizando um pouquinho, para que a gente sempre tenha acesso a conteúdos mais atuais, mais interessantes, nesse sentido também. um assunto que é tão, aparentemente, simples, mas que é tão complexo na sua essência. Bom, enfim, então, introduzindo o desenvolvimento mediúnico, é isso que a gente tem para te falar. Se você está aqui ainda, deixa no comentário, se por acaso esse tema te gerou dúvida, deixa o teu comentário aqui, porque do teu comentário podem gerar outros temas para vídeo, que é muito importante para a gente também. e a gente começa, porque às vezes a tua dúvida é dúvida de um monte de gente. E às vezes pode parecer coisa banal, coisa corriqueira, mas para você é uma dúvida e é super legítimo que seja essa dúvida tua. Fica tranquilo, não tem pergunta boba, pequena, menor, toda pergunta é fundamental de ser feita. A gente está aqui, dentro da nossa limitada capacidade de levar o conhecimento que nos foi passado. Certo? Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Não se esqueça, aqui no comentário também, se você sabe, lembrou, que música é aquela que a gente colocou no começo, deixa aqui embaixo também. E é isso. A minha gratidão, o meu axé, o meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço. e um grande abraço.